Patchulha. Não, não, não. Olha essa defesa do menino time. Tá lembrando quem? Tá lembrando quem? Antes de começar esse vídeo, não esqueça de seguir o Resenha Basquete no Twitter, o meu novo projeto pra falar sobre a NBA. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E estou com o menino time pra mais um duelo com o Kevin Durant. Mais um duelo contra o Golden State, contra o Stephen Curry e Klay Thompson. Eles estão aqui em Oklahoma desafiando aí o nosso time na nossa casa pra mais um duelo na NBA. Oklahoma City Thunder versus Golden State Warriors. Sempre um jogão. Não adianta, é sempre um jogão. Vamos ouvir o David Aldridge. Estão prontos. Vamos dar uma olhada aí no time do Golden State. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Zaza Patchulha. Do lado do Oklahoma, Russell Westbrook, Victor Oladipo, Timo Smith, Ersan Eliassova e Steven Adams. O jogo vai começar. Preparem-se. É sempre um jogão contra o Kevin Durant. Vamos. A bola vai subir. Tomou o Westbrook. Olha o passo, hein. Excelente, garoto. Ei, boa. Rebote ofensivo. Boa, Adams. Abrindo os trabalhos aqui pro time já. Passe. Não, não. Vem. 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 Protege. Isso, protege que eu vou dentro. Abrindo os trabalhos pro time, hein. Uma pregada lá em cima. Aro. Rebote. Ai, Eliassova. Pulou todo de errado. Irmão de Green. Oladipo, cola nele. Cola nele, Oladipo. Não, Oladipo. 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 Não é assim. Não é assim. Klay Thompson. Patchulha. Não, não, não. Olha essa defesa do menino Timo. Tá lembrando quem? Tá lembrando quem? Isso, low post. Vamo. Westbrook. Westbrook pra cima do câncer. Olha o Westbrook. Step back. Westbrook. Tá saindo da jala, monstro. Oladipo. Calma, Oladipo. Vou encostar. Vem, 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 vem. Isso, abre. Vamo pra três? Pra três. Encosta aqui, vem. Vem, volta. Isso, garoto. Que bela pa... Ah, é pra cravar o Westbrook. É pra cravar. Parei de do Adams. Bate na massa, Durant. Vai, Adams. Ah, não, 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 não. Volta, volta, volta. Ai, não, pega ele. Ai, Klay Thompson. Tava sozinho. Vamos fazer a parede. Tá difícil aí essa marcação. Isso, vai. Isso, roda. Oh, oh, oh. Oh, que belo passe. E a Sova faz a parede lá, ó. Isso, garoto. Vamo abrindo. Vamo abrindo. Volta, Robertson. Volta, Robertson. Volta, Robertson. Vai. Vamo pra três. Pra três. A Ilha Sova. Não atrapalha um momento desse. Nove rebotes já. Nove rebotes já pro menino Timo. Olha o Kevin Durant. Não dá espaço não, Ilha Sova. Não pode dar. Pra ele e pro Curry. Não pode. Eu passo. Pare de aqui. Do outro lado, animal. Tem que ficar mandando você ir pro outro lado? Já fui. Eu fui dentro. Oh! Bloqueado. Eu vou pegar ainda. Ah, eu tenho que pegar. Tenho que me vingar. Aro. Rebote. É meu. Vamo, vamo, vamo. Trabalha. Isso. Não precisa pressar, não. Não precisa pressar, não. Trabalhar um pouquinho. Vem, vem, vem. Isso. Vamo pra cravada. Excelente passe. Calma. Vou pegar, hein, Chalengust. Vou te pegar, hein, Chalengust. Se entrar aqui no meu garrafo, vou pegar. Se entrar aqui... Não, 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 não. Peguei. Bloqueado, Stephen Curry. E aqui não, neném. Não na minha casa, neném. Calma. Patrulha. Não, não, não. Não peguei. Não, não peguei. De novo essa marcação lá de Mizarre, né, mano? Colo aqui, colo aqui, colo aqui. Vem, Ladipo. Ladipo. Belo passe. Eliassova. Weissbrook. Devolveu. Vem, vem. Isso. Demora, não, que eu vou pra cravada. Aqui não tem bandeja, não, fi. Xerivim. Vou pegar o Charlenguston. Vou pegar o Charlenguston ainda. Vou pegar. Durante... Ai, pick and roll. Saindo do... Ai, saindo do pick and roll é complicado. Complicadíssimo seguir. Olá, Jeep. Vem, vem. Ai, demorou muito, caralho. Telegrafou esse passe. Ah, não. Vou pegar. Vou pegar. Pim. Bloqueado. Eu peguei. Eu falei que eu ia pegar o Charlenguston, mano. Olha essa pregada em cima do menino Charlenguston. Aqui não, neném. Não na minha casa, menino Charlenguston. A vingança pra cima dele. Sim. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? Sim. Tá, eu volto já. Fundou bola, fundou bola. Todo mundo marcadinho, todo mundo marcadinho. Durante, Durante tentando sair. Olha o Durante tentando fugir. Olha o Durante tentando fugir. Ah, se pega ele. Olha. Olha o Steven Yardas. Ninguém vai passar por essa defesa. Calma. Calma, vem. Trabalha, trabalha. Mão, isso. Isso, isso, isso. Já fui, já fui. Isso, isso, isso. Isso, abre aqui. Isso. Excelente. Estende o tapete vermelho que eu vou. Só enterrado até o momento. Tá difícil arremessar. Lá vem o Curry. Stephen Curry. Em cima do Cameron Payne. Não, Durante, Durante. Tô vendo, Durante. Tô vendo, Durante. Sai, sai, sai. Não, não. Aqui. Ah, não. Achou, o que me complicou? Agora eu não sabia se eu corria lá, se eu corria aqui. Durante. Calma, Durante. Tá marcada. Tá marcada, Durante. Calma. Durante. Não, não, não. O Rorijão. Não, não. Não, não. Agora eu dormi legal. Tá foda esse jogo, hein. Mais uma defesa dele, né? Isso, vem. Adams, devolve. Westbrook, belo passe. Vamos pra cravada. Tá difícil arremessar, então. Eu vou lá em cima e cravo. Não tem problema com isso, não. Isso. Calma. Protege. Não, olha o Durante. Cara, tá difícil, hein. Tá difícil esse jogo. Tô muito bem marcado. Devolve aqui. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Vou pra bandeja. Vou pra bandeja. Marcação, 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 marcação. Calma, aquele time. Você vai pra onde? Eu tô vendo. Há uma marcação. Cleitão pro celular. Ah, não. Cleitão pro celular. Tá difícil hoje. Curry. Pachulha. Pachulha é de longe não, né? Ah, o rebate é meu. Vamos, vamos, vamos. Olha só. Oh, o pau op. Pra três. Foi? Ai, treinador. Momento desse, cara. Momento desse pro banco. Só quero ver a hora que eu vou voltar nesse jogo. Marcação. Olha o Durant. Olha o Durant tentando não fugir. Tô vendo o Durant, tô vendo o Durant. Ai. Marcação tava até que boa. E um momento atrás, inside the huddle, com o head coach Steve Kerr. Vamos voltando pro último quarto. 86 e 79. O time vai jogando bem. 17 pontos e 14 rebotes já pro menino Timo Smith. E vai fechando as portas aqui na defesa, né? Já distribuiu alguns blocos. Apesar de alguns flashes aí. De dormir na marcação, mas... Até que não tá ruim, não. Olha o Clay Thompson, cara. Adams. Adams. Westbrook. Fade away. Fade away. Olha o Russell Westbrook, cara. Isso aí, garoto. 18 pontos já pro Russell Westbrook. Curry? Curry? Não. Se vier, vou pegar. Vou pegar. Peguei. Bloqueado aqui não, menino Curry. Aqui não. Se liga. Se liga nessa pregada no Stephen Curry lá no alto. Só tá faltando o Kevin Durant. Só tá faltando o Kevin Durant. Calma. Olha o Pachulinha. Olha o Pachulinha. Olha o Pachulinha. Ai, não, não, não. Peguei. Bloqueado. Aqui não. Meu Deus, eu bloqueei todo mundo. Já o Curry. O Shauliffe. Olha o Draymond Green. Só falta o Kevin Durant. Olha o Draymond Green, ó. Rejeitado lá no alto. Calma, Robson. Calma, trabalha essa bola. Ele é sozinho. Não precisa apressar, não. Vou pedir aqui o bloqueio. Pede bloqueio. Porque eu vou dentro. Eu vou dentro, pá. Cravada. Você não tá indo no arremesso? Vou na força. É meu. Deixa, deixa que ele é meu. Deixa que ele é meu. Durant. Durant. Uh, 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 uh. Não é uma tarefa fácil. Durant. Calma, deixa ele comigo. Não, 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 não. Peguei. Bloqueia. Ih! Desbloqueou o menino. First team, all defense. First team, all defense. First team, all defense. First team, all defense. First team, first team, all defense. Tá merecendo. Tá merecendo. Olha essa porta fechada na cara do Kevin Durant. Olha esse bloque monstruoso pra lavar a alma. Rejeitado aqui não. First team, first team, all defense. Paine. Calma, Paine. Vem, 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 vem. Isso. Calma. Low post. Low post, vamos trabalhar. Já fui. Já fui. Vou pra bandeja. Falta. Falta. Dois lances livres. 96 e 93. Faltando 4 minutos e meio pro fim. 19 pontos. Todos desses esses rebotes. Não caiu o primeiro. Pelo menos caiu um. Contra-ataque, contra-ataque. Bora. Não, 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 não. Rebote. O Ashbrook. Ai, bloqueado. O Ashbrook. Anyone. Russell, o Ashbrook grita pra galera. Russell, o Ashbrook raça. Vem, vem aqui, vem. Isso, garoto. Aqui na esquerda com o Paine, ó. Paine. Passei. Isso. Pra cravada. Não. Sem bandeja hoje. Hoje não tem bandeja. Voltando dois minutos e meio. A vontade... Russell, o Ashbrook. Release the Kraken. Isso, vamos pra três. Pra três. Finalmente, cara. Curry. Um minuto. Um minuto e dez. Klay Thompson. Klay Thompson. Klay... Uh! Uh! Olá, Deep. Vai acabar o jogo, hein? 102 a 102. Vai acabar o jogo, hein? Vitória vai ser de Oklahoma. Fim de papo, galera. Fim de papo e é vitória do Oklahoma City Thunder. 27 pontos, 16 rebotes, 6 assistências, 6. 6. 6 bloques pro menino Timo Smith. First team. First team, all defense. Bom. Russell Ashbrook terminou com 23 pontos. Adams com 20. Russell Ashbrook até que... A gente terminou com double-double, né? Kenter também que não jogou tão mal. Ilha Suva com 7. Robinson com... Olha o Oladip, cara. A Tio Kay, ela simplesmente não consegue deixar o Oladip e o Ashbrook jogar ao mesmo tempo bem, tá ligado? Kevin Durant terminou com 30 pontos. É difícil parar o cara, né? Apesar disso, teve 3 de 12, 13 de 27 no fio de gol. 28 pontos pro Clay Thompson, 17 por Curry. Beleza, galera? Olha, 3 de 15, hein? Bom, é isso. Vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Foi liberado, hein? Foi liberado o monstro. Foi team. Não esqueçam de seguir também no Twitter, ResenhaBasquete. Valeu e fui! Obrigado, Kevin. Hey, outro double-double points e rebounds tonight. Isso é algo que você está esperando por você mesmo a este ponto em cada jogo? Mano, eu não diria isso, sabe? É importante para mim virar e trabalhar muito e batalhar esta noite, sabe? Então, se eu faço isso e isso ends up em um double-double, que é ótimo. Mas se não, eu não estou preocupado. Eu vou ficar com queira que você está fazendo. E você fez isso tonight. Obrigado, cara. Obrigado, cara. All right, back to you, Kevin. David, thank you as always. Thank you for joining us. That'll do it for now. For Greg Anthony, Chris Weber, and David Aldrich, this is Kevin Harlan thanking you for watching the NBA, presented by 2K Sports. We'll see you next time. Good game tonight, Prez. You got us this time. Just like I planned. Oh, I bet. So we hanging later on? Yeah, man. I think so. I mean, if you don't need to get back in the gym and get some shots up, work on your handles after a loss like that, I mean, hey. Always ready with the jokes. Nothing I can make it happen. I'll hit you up. All right, man. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Tchau, tchau.